Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, mais uma aula aqui para vocês, por favor, mete o dedo no joião, compartilha que a gente está indo muito bem, está indo muito legal o nosso novo projeto de educação financeira aqui no Consignado Inteligente para todos, a gente não está fazendo mais a diferença apenas na vida dos aposentados, isso muito me alegra com repercussão, com os comentários, com tudo que vocês têm falado a respeito do quadro, as dúvidas, deixe aqui as suas dúvidas, tá bom? O vídeo não é uma live, ele é gravado, mas fica aqui para vocês colocarem as suas dúvidas e eu faço questão de responder todos, posso não responder todos, mas com certeza eu leio todos os comentários, isso eu garanto para vocês. Na aula de hoje a gente vai ensinar todos aqueles que reclamaram muito, quando eu fiz a conta do que sobra diariamente para quem ganha um salário mínimo realmente frustrante, uma coisa muito triste, até para quem ganha dois salários mínimos, bem difícil de se equilibrar se você tem alguns gastos. Hoje eu vou ensinar como aumentar a sua renda na nossa aula 3, é isso que eu trouxe para vocês, procedimentos que eu usei na minha vida e que funcionam e que fazem apagar os meus boletos em dia. Por quê? Por que eu vou ensinar para vocês? Eu estou cansado de ver cara que é rico, ensinando como você fica rico, mas ele mora com os pais. cara que tem casamento blindado e quer vender livros sobre casamento blindado, mas ele não tem filho. Então eu estou cansado de gente fake na internet e eu não posso vir aqui para ser mais um disso. Então eu vou ensinar também a vocês agora como ficar rico sem trabalhar. Quem acreditou em mim agora pode até sair do vídeo já, porque jamais eu vou trazer isso para vocês. Se tem uma forma eficiente de você aumentar a sua renda, não tem outra forma, é você simplesmente esquecer que a sua jornada de trabalho tem que ser de segunda a sexta das nove às dezoito. Se você quer aumentar a sua renda, isso aqui não existe. Você tem que empreender. Se você for funcionário de uma empresa nesse horário aqui, muito bom, muito bom, mas não leve isso como a sua renda. Isso é a sua renda de garantia. Você sabe que todo mês vai ter os seus 1.100, seus 1.500, seus 2.000 ali garantidos. E para aumentar essa renda o que você tem que fazer? Você tem que ampliar essa sua jornada. O que é o salário? Na verdade o salário é o dinheiro que te dão para comprar o seu tempo. Então, segunda a sexta das nove às dezoito, aquela empresa comprou o seu tempo por dois mil reais, vamos supor. E depois desse expediente, o que você faz? Ah, Tiago, estou cansado, vou para a academia, janto e durmo. Não, parou. Tem que acabar com isso. Você tem hoje muitas possibilidades. Na minha época de 20 anos aí, faz uns 20 anos já, eu era louco para ter uma segunda renda. Eu nunca tive uma renda só. Eu trabalhei como jornalista da Editora Abril, por dizer, sete anos como freelancer. E tinha o meu negócio em paralelo com a Editora. Só que sempre que o meu negócio, mesmo bombando, a Editora me falava, tem uma matéria para você, você aceita? Eu falava sim. Eu nunca recusei. Eu parava um pouquinho, fazia o texto, mandava e tinha um dinheiro extra ali. Nunca disse não para o trabalho. Sempre disse sim. Por mais que aquilo fosse me consumir, fosse me deixar de cabelo em pé ou às vezes até sem cabelo, eu nunca falei não para o trabalho. E é isso que eu falo para vocês. Não digam não ao trabalho. E na minha época não tinham as possibilidades que vocês têm hoje. Hoje você tem Uber, você pode trabalhar online com N coisas. Tem gente vendendo palestra, curso PLR, se eu não me engano, se eu não estiver errado. PLR. São livros e books. Então pode trabalhar entregar no iFood. Ou até produzindo comida para que alguém o iFood entregue. Você pode fazer algum artesanato. Você pode fazer um canal no YouTube, por que não? Muita gente fala, você vem aqui no YouTube, por que o YouTube te dá dinheiro? É óbvio. É óbvio. Se não desse dinheiro eu ia fazer outra coisa. Eu ia trabalhar com outra coisa. O YouTube é uma atividade que me permite realizar, passar adiante os meus conhecimentos e ainda assim me remunera. Porque isso aqui é um trabalho. Você acha que não dá trabalho editar vídeo, não dá trabalho montar estúdio, esse flipchart não custa dinheiro. Então isso precisa ser pago. Não é você que está me pagando. Pode ficar tranquilo. Não sai um real do seu bolso quando você dá o joinha, quando você compartilha um vídeo. Você simplesmente está me ajudando a chegar até outras pessoas. E com isso, com o fluxo de anúncios que o YouTube tem, ele me paga alguns dividendos. Que não é muita coisa, não faz diferença na minha vida. Mas é um trabalho que me dá prazer de fazer. Todas as vezes trazer para vocês um conteúdo interessante, pertinente, que faça a diferença na sua vida. Tem também o mercado livre. O que é o mercado livre? O mercado livre você pode vender produtos que estão encalhados na sua casa. E com isso, fazer uma renda. Então, aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades de você aumentar a sua renda. E aí você me fala, cestou, Tiago? Isso aqui não existe, tá? Não existe cestou. O trabalho tem que ser diário. Enquanto você não estiver consolidado, rico, não estiver com o seu dinheiro trabalhando em seu favor, que nós vamos chegar nisso também, você tem que ralar, cara. Você não pode ter preguiça. Você não pode ver a sua vida passar diante dos seus olhos sem você agir, sem você fazer nada. Então, vá para cima. Não existe regra mágica para você ficar rico ou ter um dinheiro sobrando se você não trabalhar. Então, Deus te deu saúde, Deus te deu força. Você pega e usa essa saúde, essa força para realizar o seu sonho. Você quer ter mais do que você tem hoje? Então, vai para cima. Não fique esperando dica. Não fique esperando um cursinho mágico na internet, porque isso não existe. O que existe é gente que fala, como ganhar um milhão no mês? Como ganhar um milhão no mês? Estava até na outra tela, eu esqueci de falar. O cara fala assim, como ganhar um milhão no mês? Sabe como ganhar um milhão no mês? Ele vai lá e monta um curso e fala, vem comigo que eu vou te levar nesse curso, você vai aprender como ganhar um milhão no mês. Ele faz um curso com mil pessoas. Eu fui em um dos cursos desses, eu posso falar. E cobra mil reais. Acredite. Eu fui em um curso que tinha mil pessoas que pagou lá no mínimo mil reais. O que aconteceu? Esse cara que foi vender o curso, como fazer um milhão, para quem é um pouco inteligente, já entendeu como faz um milhão. É vender o curso. E aí ele chega lá e te dá meia dúzia de gritos e te incentiva. E aí ele fica, parece um professor de Karate e você sai dali de fato com algumas ideias. Mas isso que eu estou te falando, eu não te cobrei mil reais para trazer. Eu estou te trazendo de graça. Então, não queira fazer um milhão, porque um milhão de reais você faz ensinando alguém ganhar um milhão. Ensinando mil pessoas que acreditam que você sabe como ensinar a pessoa a fazer um milhão. Pagando mil reais para você, você fez um milhão. Enganando um monte de gente. É isso que eu não quero mais que aconteça. eu quero que acabe essa indústria do coach mágico, o coach que pode mudar a sua vida o coach não vai te colocar essas ideias de trabalho como eu estou te colocando aqui, e eu não estou falando para você fazer um milhão com isso não, estou te falando para você fazer 500 reais a mais nos seus dois mil mensais ali e se você se empenhar, às vezes você pode virar um empreendedor e começar a ganhar mais do que isso aqui como eu conheço muita gente que largou o emprego para ser empreendedor apenas, ganha hoje muito mais do que o salário que tinha na imprensa demais estar aqui com vocês, eu agradeço muito, podem ficar à vontade printem a tela, copiem e compartilhem, compartilhem muito esse conteúdo, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar muita gente que está hoje na classe baixa, chegar na classe média, muita gente que está caindo da classe média se estabilizar e muita gente que está aí querendo ser rico antes de ser classe média, chegar aqui e falar não, aqui está legal parabéns por ver esse vídeo até o final se você gostou do conteúdo compartilhe com seus amigos e mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo 99168 8536 fechando o negócio, deu certinho e você vai levar brindes para casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti